Ela pega no meu pé Ela é minha Dá cada quebra-pau por causa de ciúme Já virou rotina, mas ninguém assume Nosso amor é ogro, bruto e sem noção Mas é de verdade, vem do coração Ô praga, te amo Eu não sei se te beijo ou te xingo Mas no meio da briga a gente se ama de novo De novo Ô praga, te amo Eu não sei se te beijo ou te xingo Mas no meio da briga a gente se ama de novo Ela pega no meu pé, eu pego também Vive me comprando, eu cobro também A gente vive só de picuinha Mas eu sou dela e ela é minha Dá cada quebra-pau por causa de ciúme Já virou rotina, mas ninguém assume Nosso amor é ogro, bruto e sem noção Mas é de verdade, vem do coração Oh praga, eu não sei se te beijo ou te xingo Mas no meio da briga a gente se ama de novo Oh praga, eu não sei se te beijo ou te xingo Mas no meio da briga a gente se ama de novo Oh praga, eu não sei se te beijo ou te xingo Oh praga, eu não sei se te beijo ou te xingo Eu não sei se te beijo ou te xingo Mas no meio da briga a gente se ama de novo Oh praga, eu te amo